Olá, é o Alen, trazendo e continuando a nossa jornada de Scar Hero. Todos os olhos sobre Alen. Muita esperança para essa temporada. O contra o Burnley, né? Não vai ser fácil, não foi fácil a última temporada, o cara sai de vir no último vídeo. É impedido. Tipo, esse cara é igual... Manda aqui, daí que manda pra mim. Aí eu faço, eu vou deixar. Pode deixar. Mas ele tá bom. Novas contratações reforçam o elenco. Treinador quer um time do Sainz. Ah, tá. Ru contra Sunderland. Vai ser difícil também, que nem contra o Burnley, provavelmente, né, pessoal? Vamos mandar aqui. Camisa 10, manda pra mim, que eu sou o número 4. Ah, pessoal, hoje eu vou... Essas... Essas... É... Eu vou mandar o meu número nesse episódio. Pra ganhar o número novo. Fiz um gol. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Olha o mundo aqui. Gol, boa. Tira um pouco mais pra frente. Tocou pro esse cara aqui, que é o Camino A9. Manda pra mim. Mandou pra mim. Eu corri. Vou bater. Vou bater. Um chute. Um chute em tocar na travessão. Cinco chutes ou mais, mas... Tá bom. Qual o problema? O time tenta se refazer. Contra o Who? Ah, não. Contra o Tottenham. Agora vamos tocar para essa pessoa. Agora vamos trocar para o Camino A10. Do 10, manda pra cá. Corre 9. Corre 9. Um número, cara. Vamos mudar meu número, tá? 32. É número de reserva do reserva. E o 45, tipo, não é muito número. Se for fazer 1, 2, 3, os números em sequência. Tocou aqui. E tá bom, gente. Faz o gol logo. E eu toco aqui. Daqui eu toco para essa pessoa. Que golaço! Ah, goleiro! Manda pra mim de novo. Manda pra esse cara aqui um pouco. Manda pra mim. Manda pra esse cara. Caramba! Manda pra mim. Manda pra ver. Manda agora pra esse cara. Faz o gol! Manda pra ele, sabe? Cruza aqui. Cruza? Não! Não! Manda aqui, ó. Não, não, não. Só manda pra esse cara. Não! Caramba! É mó raiva. Manda aí você. Boa jogada. Boa jogada. Boa! Fude aqui. Oi. Era em mim! Agora sim faz o gol. Manda pra cá. Manda pra cá. Daqui manda pra cá. Não! Dá mó raiva. Vai, mano. Eu acho que a camisa 35 não está me dando sorte. Quando acertar vai ter mais uma fase. Não mais uma fase. Mais uma fase aqui mesmo. Nossa! Manda pra cá. Daqui manda pra cá. Aqui manda pra cá. Isso! Me se deu, tá bom. Quem não arrisca, não petisca. A lei começa no banco na estreia internacional contra a Arábia Saudita. Vamos ver o que forma o time nacional está em depois desse treino. O Janssen se encontra no treino. Tapa no seu fio. Agora, joga o bola na caixa. Gets the cross heading clear. Into the danger area. Gets the head. Goal! Isso! Agora vou comprar filtro aqui o que eu queria. Sim! Tudo é doora, cara! Para, mano! Não! Rudo com tudo, podemos vencer a dia do treinador. Do Liverpool eu acho um pouco difícil o treinador, mas... Tá bom! Manda aqui, ó. Isso! Não marca do peito. Manda do gol! Sobre pressão, a gente não precisa responder. Contra o Leeds United. Dá pra fazer, né? Dá pra ganhar. Contra o Leeds United. Mandou. Mandou o Ninho. Carinha. Vou dar uma boa oportunidade. Andei pra cá. Carinha. Por causa do gol, carinha. Isso! Técnico fica por enquanto. Diretor aprecia o futuro do chefe. Contra o Leeds United. Castor. Dá pra fazer? Caramba, que goleira! Mandou aqui. Daqui. É muito estranho, né? Segura esse gol, menino! Tentei que não. Tentei que não. Tentei que não. Eu já sei como fazer jogador. Ah, era gol. Eita. Dá uma risca. Que coelho! Caramba! Eu não acredito! Uou! Hora de mudança. A gente me tenta a nova formação. Caramba! Eu não acredito. Mandou pra cá? Você mandou pra cá? Você mandou pra cá? Agora você faz o gol. Isso! Herói de 60 estrelas. De volta às vitórias, ela é determinada a reer. Mandou pra cá? Provavelmente eu tenho que fazer um gol com o meu horário, não. Provavelmente eu tenho que fazer um assistência com o meu horário, não. Faz o gol! Isso! Boa! Determinação de verdade. Jogadores trabalham com afinco. Com afinco. Com afinco. No FIFA. Perdi. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Provavelmente vai sair mais um. E falou! E falou!